Tem o headline, que é tipo, é a manchete Headline é a manchete É a big notícia, você vai no jornal, você tem a big Escreva em headline, please Deixa eu aprender um vocabulário novo Head, cabeça, headline Mas na verdade significa, o que que é? Headline A notícia, a manchete O fato, são as notícias mais importantes Headline A headline sempre vai estar em present perfect Por exemplo Vamos pegar o mesmo que a gente falou Oh, João Has been killed Houve um acidente Houve um acidente Houve um acidente na rodovia Trezentos e plo There has been an accident On the motorway, etc Você não sabe exatamente como ele morreu Que horário que ele morreu Porque a headline não vai colocar isso pra não ficar muito grande Mas é basicamente isso É o que chama, não tem um tempo definido Muito menos os detalhes Eles colocam More details Page I don't know 61 Para mais detalhes na página 61 Aí quando você for na página 61 O que você vai encontrar tudo em past simple Sim, daí como é uma ação que aconteceu No passado, por exemplo, houve um acidente O acidente já aconteceu Exato Aí sim a descrição de como foi Os detalhes, etc Vai estar todo no passado simples Olha que legal, né? E assim ficou pronto.